Na interlocução com o Congresso, o peso do PMDB vai ajudar? Vai ajudar pela experiência do partido, pelo tamanho do partido e hoje pela unidade do partido. O PMDB com o Michel, e de novo é Michel, conseguiu resgatar as suas unidades. Acabou aquela briga anteriormente que a gente fazia o meia culpa, Câmara e Senado, o Senado e Câmara, hoje não, é um partido só, uma casa do Senado, uma casa da Câmara, o partido está coeso. Tanto que Michel se reelegeu presidente do partido com quase 90% dos votos. Então Michel hoje é o símbolo dessa unidade e graças a Deus com o nome da lealdade, da transparência, do caráter de Michel Temer. Quantos deputados o PMDB deve eleger? Deve eleger pelos prognósticos, que acreditam otimistas, e é bom ser otimista, de 100 a 105 deputados federais. Esperamos fazer isso e que os outros partidos, nossos aliados, façam também muitos deputados porque ele tem uma base sólida de apoio ao governo da ministra Dilma e Michel como vice.